Foram abertas 5 mil vagas para o programa Aprendiz do Futuro, que prepara jovens para a entrada no mercado de trabalho. Eles recebam por parte do Estado esse programa do Aprendiz do Futuro, onde ele será qualificado e ao mesmo tempo ele receberá um valor pelo curso que eu estou fazendo, do estágio que está fazendo de R$ 520,00 mais ou menos, isso é cálculo por hora a aula, mas R$ 150,00 da Bolsa Alimentação. Para participar do Aprendiz do Futuro vão ser selecionados estudantes da rede pública ou bolsistas da rede particular com renda familiar de até dois salários mínimos. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, onde os jovens, onde as notas e o desempenho escolar desses jovens também pontuarão dentro dessa plataforma. As inscrições vão do dia 1º ao dia 15 de agosto para adolescentes de 14 e 15 anos nos 246 municípios goianos. Eles vão ser contratados para aprendizagem profissional em órgãos estaduais. A Isadora já está interessada em uma vaga. Eu gostei disso e quero muito participar.